Eeeeee! Êêêê! Mas tudo bem, já está ficando! Ai, eu fui muito feliz! Tudo bem, e aí mãe? Pode ser as mãos, viu? Tá! Mãe, vem quando vir ao cano! É normal! Por que não travou lá? Deixa eu ter que cortar esse vídeo, hein? É, porque eu sou o maior, né? Mas tá bom! Vai travou? Tá, vai travou! Deixa assim, ó! Aqui vai sair! Dá outro braço! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! É segura o placardinho? Não, não, não! Não, não! É esse que faz isso! Meu braço já tá cansado! Nossa, deu um minuto e meio, a gente é aquilo! Não, 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 não! Tá tudo certo! Ô Gracie, levanta a mão, Gracie! Ó amor, é a tua irmã que não levanta a mão! Cabe o pai! Ai, Jesus! É da Lívia! Ai, caralho! Levanta a mão! Ai, porra! Ai, caralho! A gente te dita! A gente te dita! A gente te dita! A gente te dita! Espera ai! Parece que tem problema de mobilidade! E na levanta? Não! Não! Obrigado.